Pernambucano em Málaga A cana doce de Málaga dá domada em cão ou gata. Deixam-na perto, sem medo. Quase vai dentro das casas. É cana que nunca morde, nem quando vê-se atacada. Não leva pulgas no pelo, nem entre as folhas na valha. A cana doce de Málaga dá escorrida e cabisbaixa. Naquele porte enfesado de crianças abandonadas. As folhas delas já nascem murchas de cor, como a palha. Ou a farda murcha dos órfãos, desde novas desbotadas. A cana doce de Málaga não é mar, embora em praias. Dá sempre em pequenas poças, restos de uma onda recuada. Em poças não tem do mar a pulsação dele, nata. Se o torpor surdo e laço que se vê na água estagnada. A cana doce de Málaga dá dócio, disciplinada. Dá em fundos de quintal e podia dar em jarras. Falta-lhe é a força da nossa, criada solta em ruas, praças. Solta a vontade do corpo, nas praças das grandes várzeas. E aí E aí E aí Obrigado.